Do coração do Rio Grande A pé na rua da praia Sorriso largo no rosto Passeando no cais do porto Com jeitão bem macanudo De quem não teme uma peleia Justiça é sua bandeira O povo sua conquista Honestidade e bravura Não larga uma luta justa Senador Olívio Dutra Olívio Dutra Olívio Dutra Olívio Dutra Olívio Dutra Legenda Adriana Zanotto